Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui, o vídeo de hoje é no Brookhaven de uma historinha muito legal então assiste aí até o final e a gente queria pedir o apoio de vocês pra se inscreverem no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos Ai, ai, a gente vai morrer, socorro Quedo, quedo Ai meu Deus do céu, e agora o que a gente faz? Será que a gente pulou de paraquedas? Ah não, eu não sei, vamos, vamos talvez a gente já chegou Ah, deve ser isso Ai, ufa Ai, parou, parou, ai que medo Ai, finalmente, acho que a gente já chegou, vamos Ai, finalmente Pega a mala, pega a mala Ah tá, já peguei a mala, já peguei Nossa, mas isso não quer esse Que coisa mais feia Acho que depois vai ficar melhor, né Ah, com certeza, aqui só deve ser, não sei, alguma coisa estranha Ai, que que é isso? Que cidade? Precisa dessa segurança, sim Ah, moço, me respeita, você não me conhece você não sabe de quem eu sou, filha Olha, ele querendo pegar meus documentos Ai meu Deus Que terrível, ai meu Deus Ai não O que? Isso aqui é Miami? Onde a gente tá? Onde? Isso aqui não é Miami? Onde o nosso pai mandou a gente? Não sei Que cidade horrorosa Não, não, eu vou ligar pro meu pai agora Ai, liga pro papai Pai, como pode você fazer isso? Olha essa cidade, isso aqui é Miami Pai, a gente viu no Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais Que em Miami era lindo, pelo amor de Deus A gente ia fazer vários vídeos E olha só o lugar horroroso que a gente tá, papai Olha essas pessoas, elas nem usam Gucci Credo Meu Deus Tchau pai, eu falo com você depois Ai, que terrível É melhor a gente correr pra casa Senão a gente pode ser assaltada Verdade, verdade Ai, olha aquela menina ali Verdade, eu aposto que ela nem tem celular Ai meu Deus Ela tá com o celular? Eu acho que ela nem tem celular Será que ela nem tem celular? O que ela tá comendo? O que ela tá comendo? Ai meu Deus, será que ela roubou? Ai que medo Tá Vamos, vamos Meu Deus, o que é aquilo ali? O que? Tem uma pessoa, tem uma pessoa O que? Ai meu Deus, eu tô horrorizada Ai, tá de medo Ai, tá de medo Eu não quero ser assaltada na moça não Meu Deus, a menina tá me olhando estranho Ué, Kendall Ela não se fez nada Ai, Kendall, que susto Ai, vamos logo pro nosso hotel Vamos Vamos Ai, finalmente Pelo menos Com certeza essa cidade deve ter um hotel lindo e luxuoso Ai, que lugar longe Eu não entendo O que é esse? Porque a gente não tem motorista Pera Verdade, é motorista Cadê ele? Eu não sei Pera Não 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 Esse é o nosso hotel Essa coisa? O que é isso? Cadê a nossa... Não, pergunta pra eles aí Eu falar com esse tipo de gente? Ai, o que eles estão falando? Acho que eles estão falando árabe Ai, não encosta Não encosta Não encosta Sai, sai Ai, meu Deus Eu tô armada Meu Deus Tem um ladrão profissional ali, maninha Meu Deus Meu Deus Eu não vou ficar nesse chiqueiro de hotel Você vai ficar ali? Eu não Eu vou perguntar pra essa pessoa aqui Será que ela fala português? Ai, a gente fala todas as línguas, maninha Ai, não sei Eu acho que com certeza ela deve falar Cadê o nosso hotel? Ô, Lud Ah? No hablo taca-taca Menino O que você pensa que é pra falar taca-taca? Que isso, meu Deus Tô matando ali, olha ali Meu Deus Que que é isso, gente? Isso aqui não é Miami, não Ai, não Isso aqui era um lugar mais horroroso Ah, meu Deus Pera, eu vou ligar pro hotel Vou ligar pro hotel Tá, liga, liga pro hotel Corre Olá, tudo bem? Então, a gente tá procurando o nosso hotel aqui Mas a gente não achou nada, não Então a gente tá querendo matar a gente aqui O hotel fica na rua Street número 18 Hã? Isso 18? Isso Esse buraco aqui? Você não fala assim do meu hotel Não Esse buraco ridículo A gente não vai ficar aqui nesse lugar As fotos apareciam tudo lindas Não, Lud Você não vai acreditar Ai, não Esse é o nosso hotel Esse? Qual? Esse buraco aí Qual? Que buraco? Esse buraco Isso aqui? Ai, sai, menina Sai Ai, meu Deus Isso aqui é o nosso hotel É O que que o papai pensa que é pra levar a gente pra cá? Ai, não sei A gente vai ter que ficar aqui nesse buraco Ai, não É melhor a gente tentar encontrar outra coisa Ai, não Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos achar outra coisa Ai, vamos comprar roupa, vai Ai, será que aqui nessa cidade tem uma loja boa? Ai, talvez sim Vai, vamos Com certeza deve ter uma loja boa Ai, mas a gente tem que ficar andando Cadê o nosso motorista? Pois é Ele falou que ia chegar e não chegou até agora Esse dia tá sendo horrível, né? Ai, é o pior dia da minha vida Eu tô cansada Acho que o povo não tá sabendo quem a gente é, né? Ai, a gente devia falar quem a gente é, sabia? É Que aí eles iam aprender com quem tá falando Que eu ia expulsar todo mundo dessa cidade Ai, eu também O nosso pai pode fazer tudo isso, né? Aqui! Polícia, polícia! Polícia! O meu pai me manda aqui O meu pai me manda aqui Eu quero saber porquê que aquele hotel ridículo, aquele buraco, tá ali ainda Isso! E eu quero que você me leve pro... Ai! É uma criança! Quê? Ah não, essa cidade tá muito horrível Ai, meu Deus do céu Eu não consigo ver mais É uma criança dirigindo, maninha Ah não, tô roubando o banco Que coisa é essa? Tá, vamos comprar uma roupinha Você tá com dinheiro aí, né? Dinheiro? É o dinheiro Que dinheiro? O dinheiro Você não trouxe o dinheiro? Você que ia ficar responsável pelo dinheiro, maninha Não, mas eu só tenho 10 reais aqui 10 reais? Não! É, 10 reais pra gente comprar uma comidinha Não, cadê o cartão? Ficou no avião Ficou no avião Cartão tem aqui, mas também só tem 10 reais pra nossa comida Meu Deus! Ficou no avião, maninha Tem certeza? Tem certeza? E agora? Volta, volta, volta Ah não! Meu Deus, tem um matador Matador esperto? Meu Deus, ele quer... Maninha! Que? Já sei Será que eles não roubaram nosso dinheiro no avião? Não, pera, não Pera, é verdade mesmo que você tá sem dinheiro? É verdade, eu tô sem dinheiro E agora? Quê? Mas como a gente vai dormir? A gente nem comprou o hotel ainda Ah não, a gente vai ter que dormir naquele buraco Você pagou aquele buraco? Me diga que pagou Então, é porque a gente ia chegar lá pra ver primeiro, sabe? Ah não! A gente vai ficar aqui pobre A gente vai ser pobre? Cadê o nosso pai? Calma, calma, calma O matador pegou o nosso dinheiro Oh, você matador esperto com o X Quem você pensa que é? Você sabe quem é o nosso pai? Pelo amor de Deus Você sabe quem é a gente, seu pobre? É, seu pobre? Sai daqui, vai Isso, não, sai não Volta aqui com o meu dinheiro É, volta, volta Vai, pega ele Pega ele Pega ele, vai, vai Você Ai, meu Deus do céu Ai, vamos embora, vamos embora Não, mas é o nosso dinheiro Ai, Kendall Acho que ele não tá com o nosso dinheiro Kendall Ai, 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 Kendall Ai, não, pera Eu machuquei o meu lindo Meu lindo A minha unha Quebrou a unha Ai, a minha unha quebrou Meu Deus, tá horrível Vem, vem, vem Vem, vamos Acho que a gente vai ter que dormir em algum lugar Dormir em algum lugar? Na rua Na rua A gente pode dormir aqui, ó O quê? Aqui Não, mas eu não quero ser pobre O quê? Não Você humilhou a nossa amiga Lembra daquela amiga Que ficou pobre e você humilhou ela? E agora? O que a gente faz? Então, pera A gente tá pobre? Não, é só Não, não O nosso pai, ele vai nos buscar, né? Ou será que ele nos abandonou Porque você só reclamava Não, pera Eu vou ligar pra ele Isso, liga pra ele Manda ele trazer o dinheiro agora Pai, pai Meu Deus, ele não atende Tenta de novo, tenta de novo É, eu vou tentar Ah, não Ele não atende Ninguém atende Eu vou ligar pro motorista Isso, liga pra aquele emprestável daquele motorista Tá escutando? Tá escutando? Não Ninguém tá escutando Meu Deus, o que tá acontecendo? Ninguém atende nem escuta A gente foi abandonada Eu não acredito Eu sei o que aconteceu O que? Aquele cara Lembra daquele cara? Aham Aquele cara que a gente humilhou Aham Na escola ainda? E ainda na faculdade? Aham Ele só porque ele era pobre? Ele tinha que fazer isso Ah não Não me diga que era aquele homem Que a gente ria dele Só porque ele era pobre Depois ele ficou milionário Aham Eu achei que era os dois Ai, agora a gente tá pobre Ai, vamos dormir Que? O que? O que é isso? O que foi? Roubaram? O que? Roubaram? O que? Roubaram os meus 20 reais? Ah não Como roubaram os meus 20 reais? Que rouba 20 reais? Ah não, é porque eu deixei ela na loja Ah não Ai, vamos ficar aqui Vamos esperar Alguém vir aqui buscar Ai, será que aquele homem Não vem salvar a gente? Será que ele não perdoa a gente? Busca a gente? Não sei Não sei Vamos só esperar aqui Ah não Eu não quero mais Eu não devia ter humilhado ninguém Só por causa que eles eram pobres Eu nunca mais vou fazer isso, maninha Ah, eu também não